Olá, pessoal que acompanha o projeto Textualizando. Meu nome é Thomas Fairchild, sou professor da Universidade Federal do Pará, em Belém, e vou falar hoje sobre a escrita do texto literário. Eu vou começar dizendo que texto literário é uma expressão que geralmente na escola a gente utiliza para designar um certo conjunto de textos escritos por autores clássicos ou contemporâneos e que são tomados como objeto de leitura. Quando se trata de escrever, a gente até diz que o aluno escreveu um conto, escreveu uma crônica, escreveu uma fábula. Na verdade, às vezes é mais comum a gente usar o termo produzir quando se fala da escrita do texto, se fala em produção de textos, o aluno produziu um conto. Por mais que se utilizem esses nomes que são nomes de gêneros literários, para nomear a produção escrita do aluno, não é tão comum a gente admitir ou dizer facilmente que o aluno escreveu um texto literário. A gente diz que ele produziu um conto ou produziu um texto que tem características de conto, que está adequado para aquilo que se espera de um conto, mas não é tão simples assim, não é tão comum nós vermos a afirmação de que se trata de fato de um conto, ou seja, que se trata de fato de literatura. Isso tende a criar a sensação de que a literatura é alguma coisa que existe no mundo para ser lida, mas não para ser escrita. E, no entanto, a gente sabe que muitas pessoas nutrem a vontade e o desejo de escrever, e é muito frequente também que haja curiosidade, dúvida, ou vontade de se entender melhor como é que se dá a formação de um escritor. Bom, como é que se forma um escritor? Não é nada fácil responder a essa pergunta. A gente poderia dizer, talvez, para início de conversa, que é um escritor todo aquele que exerce a escrita. Mas essa definição é muito ampla, porque ela abarca desde quem escreve de forma amadora, ou escreve para si mesmo e guarda os seus textos, até a atividade daqueles que publicam, que estão no mercado editorial. Não é uma definição também muito boa, porque geralmente quem diz que quer se tornar escritor não está dizendo que tem vontade apenas de escrever textos, mas está dizendo que tem vontade de escrever e tem vontade de que os textos que escrevem sejam publicados, sejam lidos, sejam comentados. Ou seja, em outras palavras, geralmente quem diz que quer ser escritor está dizendo que, além de escrever, gostaria de ser reconhecido como autor daquilo que escreveu. A gente não vai avançar muito nessa questão do que seria um escritor, o que seria um autor, onde começa uma coisa, onde termina outra. Mas o que interessa é dizer o seguinte, hoje em dia existem muitos materiais, existem muitos livros que se propõem a ensinar técnicas de escrita e que são voltados para pessoas que têm o desejo de atuarem profissionalmente como escritores. Também não é difícil você encontrar na internet uma série de materiais desse tipo, cursos, palestras, apostilas e coisas do tipo. Esses materiais são muito diversos, inclusive em termos de qualidade, mas alguns deles têm um traço muito interessante, a nosso ver, que é o fato de que eles falam sobre a produção do texto a partir da perspectiva daquele que se põe como tarefa, como desafio, criar um texto novo. Ao passo que o ensino escolar da escrita, tradicionalmente, ele se pauta nas características que a gente observa em um texto pronto. Ou seja, em geral, na escola, quando se ensina a escrita, mesmo a escrita de textos que pertencem a gêneros literários, como o conto, a crônica e a poesia, se trabalha, se propõe a escrita desse texto a partir da perspectiva de um leitor que olha para um poema, para um conto ou para uma crônica que já estão escritos, e não a partir do ponto de vista daqueles que escreveram esses textos. Então, a gente vai propor aqui um exercício de criação literária inspirado por alguns desses materiais, algumas das coisas que a gente aprende nesses materiais, que são voltados para a formação de escritores, entendendo que esses materiais podem ter a serventia para nós de introduzir algumas ideias novas no ensino escolar da escrita. O exercício vai ser escrever um conto a partir de oito passos sobre os quais a gente vai começar a falar agora. Na escola, normalmente, a gente aprende que, num texto narrativo, os diálogos podem estar construídos num discurso direto, num discurso indireto, ou ainda numa coisa que se chama discurso indireto livre, e que, normalmente, não é muito trabalhado. Conforme essa definição escolar, o discurso direto é aquela forma em que o diálogo reproduz exatamente as palavras, tais como elas foram faladas pelas personagens, e o discurso indireto é aquele no qual o narrador relata com as suas próprias palavras aquilo que as personagens disseram. É bastante comum, também, a gente fazer um exercício no qual a gente tem que transformar o diálogo que está em discurso direto, no discurso indireto, ou vice-versa. Mas, quando se faz esse exercício, que, de fato, é bastante interessante, normalmente se faz isso usando passagens em que não faz muita diferença narrar no discurso direto ou indireto, e sem se discutir muito a fundo as consequências que essa mudança tem no texto como um todo. Se a gente for olhar no texto literário, por outro lado, o que importa não é saber se aquilo é discurso direto ou indireto, mas é os efeitos que o diálogo produz na narrativa de uma forma global. A gente pode dizer o seguinte, se eu uso o discurso direto, o discurso direto tem mais a ver com o modo de narrar que está baseado na ideia de mostrar, enquanto que o discurso indireto tem a ver com uma forma de narrar que está pautada no dizer, no contar. Então, citando aqui esse livro, que se chama Como Melhorar um Texto Literário, daqui que eu vou tirar esse exemplo, os autores dizem o seguinte, vamos imaginar que um autor quisesse nos dar a conhecer uma das suas personagens, Silvia, que uma das suas personagens, Silvia, está feliz. Uma primeira possibilidade é assinalar o dado diretamente, Silvia está feliz. Outra possibilidade é sugeri-la. Silvia sorriu o tempo todo. No primeiro caso, o escritor diz, Silvia está feliz. No segundo caso, o escritor mostra. Silvia sorriu o tempo todo, portanto, eu vejo Silvia sendo feliz. Então, se a gente pensar nessa perspectiva, a gente pode imaginar que um diálogo, um discurso direto, pode ser usado, por exemplo, como um recurso para eu caracterizar uma personagem. Então, em vez de eu dizer que a personagem, por exemplo, ela provém de uma certa região, ou que ela tem uma certa profissão, eu posso mostrar isso, fazendo com que ela fale dentro do texto com um certo sotaque, ou que ela use um certo jargão, por exemplo, um jargão médico, um jargão jurídico. Por outro lado, o discurso indireto, ele combina melhor com uma narrativa compacta, mais rápida, mais veloz, onde interessa mais eu passar para o leitor certas informações importantes para a trama do que fazer o leitor se imaginar como se ele estivesse na presença das personagens, escutando-as diretamente. Uma outra forma que eu posso utilizar o discurso indireto é para criar um efeito de aproximação do foco da consciência de uma personagem. Então, todas as outras personagens vão ser vistas através do modo como aquela personagem relata o que as outras disseram ou fizeram. Então, se a gente for ver, pensando nessa perspectiva, escolher entre discurso direto e indireto não é uma questão aleatória, nem é apenas uma questão de gramática, mas ela está relacionada com pelo menos duas coisas que são importantes na construção de uma narrativa, que é a modulação do ritmo das cenas, um ritmo mais acelerado ou mais lento, e com a construção do ponto de vista, por exemplo, um ponto de vista mais exterior às personagens em que a gente vê elas, ou um ponto de vista mais interno à consciência de uma personagem. A gente vai ler agora um trecho de um texto que foi retirado, um trecho retirado de um texto de um autor chamado Ricardo Azevedo, um autor de literatura infantil, infantil juvenil. Esse texto se chama O Último Dia na Vida do Ferreiro, que está nesse livro aqui, chamado Conso de Enganar a Morte. E a gente vai observar os efeitos que o diálogo no discurso direto tem na construção da cena. O texto diz assim Dizem que a morte sempre foi cheia de truques. Uma vez, por exemplo, apareceu de manhã cedo diante de um jovem bonito, risonho e cheio de saúde que trabalhava na terra. Assustado, o rapaz agarrou a enxada e ameaçou. Se veio para me levar, vai ter que lutar comigo. Sou um moço e ainda pretendo viver bastante, ora. Mas a morte foi esperta. Calma, calma, calma. Que isso, rapaz? Que bobagem, respondeu ela. Com voz jeitosa. Não é nada disso. Larga-se enxada. Eu vim aqui e fui para lhe dar um prêmio. Prêmio? Quis saber o outro, desconfiado. E a história continua, né? Eu não vou ler toda ela aqui. Ela é bastante longa. Bom, aqui a gente tem, então, um conto fantástico, né? Uma narrativa, na verdade, acho que coletada pelo autor. Uma narrativa de origem oral. É um tipo de história na qual as personagens são bem simples. Elas são quase que caricaturas, né? E por isso não tem uma grande necessidade do narrador penetrar na consciência delas, aprofundar psicologicamente esses personagens. Então, o discurso direto, ele é usado aqui para mostrar, por exemplo, as reações meio exageradas das personagens, quase que numa cena meio pastelão, né? O que favorece, por exemplo, a leitura em voz alta, né? Uma oralização, né? Um reconto dessa história de forma dramatizada que é condizente com o público desse livro, que é um público infantil. Ao mesmo tempo, a gente pode dizer, a conversa em si, né? Essa conversa inicial entre o moço e a morte, ela não traz tanta informação, assim, né? De modo que, se eu fosse narrar no discurso indireto, provavelmente essa cena ficaria rápida demais, né? Porque não teria tanta informação, assim, a ser passada, né? Como é, no entanto, a primeira cena do conto, né? A abertura do conto, o discurso direto, então, ele ajuda a reduzir um pouco essa velocidade e permite a gente apresentar para o leitor as personagens naqueles traços que são fundamentais para elas. O moço é aguerrido, né? É combatente e a morte é ardilosa, né? É cheia de truques e de lábio. Bom, vamos fazer um exercício, né? Que é transformar essa cena do discurso direto para o discurso indireto, como se faz, às vezes, na escola. Mas a gente vai fazer esses exercícios com propósito, que é a gente ter uma noção melhor do trabalho que o escritor realizou para construir essa cena por meio do diálogo. E a gente vai perceber isso melhor transformando o modo como esse diálogo é representado. Se a gente for fazer isso, a gente vai observar o seguinte, uma primeira mudança que a gente precisaria fazer tem a ver com o verbo ameaçou, né? Que é o verbo utilizado para introduzir a fala do moço no discurso direto, mas a gente percebe que já não funcionaria tão bem se a gente passar para o discurso indireto, porque soa estranho a gente dizer, né? O moço ameaçou que se ela estivesse vindo para levá-lo, ia ter que lutar. Então, uma opção seria manter o verbo e transformar a fala da personagem, por exemplo, ameaçou lutar com ela caso ela estivesse vindo para levá-lo, ou então eu substituo por outro verbo. Eu vou dizer, em vez de ameaçou, eu poderia usar disse que se ela estivesse vindo para levá-lo, iria lutar com ela. Na sequência, a gente vai, provavelmente, também perder essa exclamação do moço, ora, que aparece no fim da fala dele, e com isso a gente perderia um pouco dessa entonação de surpresa e de indignação do moço quando ele vê, né? Em plena juventude, a morte aparecendo para vir buscar ele. A fala seguinte da morte, ela daria um pouco mais de trabalho, né? Vejam lá. A primeira frase, por exemplo, teria que ser completamente transformada, a gente teria que converter essa exclamação calma, 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 numa expressão do tipo, né? A morte falou para o moço se acalmar. Na sequência, vem, né? Que isso, rapaz? Que bobagem! Que também a gente teria que traduzir, né? Em uma expressão do tipo A morte disse que o moço estava enganado. Não vejo que se transforma completamente, né? Não é simplesmente converter frases, né? De uma modalidade para outra. Na sequência, o resto das falas da morte exigiria, no mínimo, que a gente escolhesse diferentes verbos, né? Para empregar, verbos que a gente chama de elocutivos, né? Elocucionais. E que fossem verbos adequados para o tipo de ação que a morte está realizando ao falar. Então, a gente teria que utilizar, por exemplo, né? A morte esclareceu que não era nada daquilo e pediu, ou mandou, que o moço largasse aquela enxada, jurando que vinha para lhe dar um prêmio. Então, aqui, eu teria que, pelo menos, né? Variar bastante os verbos para passar o sentido, né? Do que essas frases dizem no discurso direto. Talvez, no entanto, eu achasse mais adequado resumir toda essa fala da morte, que é uma fala bem longa e bem teatral, né? Por assim dizer. Numa única afirmação do que ela está querendo, né? Com essa conversa. Porque isso é que realmente importa perceber para o leitor. Então, a gente poderia dizer, por exemplo, simplesmente, que a morte desconversou ou a morte tentou engambelar o moço dizendo que ia dar um prêmio para ele. Alguma coisa assim. Isso seria um resumo de toda essa fala. E a gente vai parar por aqui em análise. É um trecho bem curto, só para dar uma ideia. Mas o exercício que a gente fez, ele mostra, então, umas situações, né? Em que mudar o modo de representar a fala das personagens do discurso direto para o indireto exige reconstruir toda a expressividade desse diálogo usando recursos diferentes que sejam adequados, nesse caso, para o discurso indireto. Então, é muito mais do que simplesmente fazer algumas mudanças gramaticais, do tipo mudar da primeira pessoa no discurso direto para a terceira pessoa no discurso indireto, ou mudar, né? Assim, uma expressão do tipo aqui que vira lá ou hoje vira naquele dia. Essas coisas que a gente já está cansado de saber, né? Essas transformações, então, elas fazem com que a gente perceba e pense melhor, né? Nas características das personagens que estão envolvidas nesse diálogo e também na função que esse diálogo tem dentro da própria história que está sendo contada. Bom, agora, para finalizar, a gente vai deixar um exercício para você praticar um pouco a escrita de diálogos dentro de um texto narrativo, de um texto narrativo literário, tá? É para pôr em prática o que a gente acabou de comentar. Você vai fazer um exercício que é um exercício de converter discurso direto e indireto, parecido com aquele que a gente faz na escola, mas aplicado a um texto que não permite resolver esse problema apenas fazendo transmitência, apenas fazendo transformações gramaticais das frases. A tarefa, no entanto, ela vai ser o contrário da tarefa que a gente fez na nossa análise. O exercício que você vai fazer é um exercício agora de converter uma passagem que está escrita usando o discurso indireto no discurso direto. Eu vou pedir para você não ler muito à frente no exercício para não ter spoiler, tá? Então, primeiro, leia a passagem que está em um discurso indireto, aí você pega a tua folha ou liga seu computador, seu celular e escreve, convertendo aquela passagem para o discurso direto. Você vai ver que para fazer isso você vai ter que, na verdade, praticamente criar as personagens e um modo delas de falar, tá? Depois que você terminar, dá uma olhada na segunda passagem e dá uma olhada também no que a gente deixou no texto, né? correspondente a esse vídeo porque lá tem algumas explicações a mais, tá bom? Eu vou finalizar por aqui agradecendo, espero que tenha sido interessante, né? Esse assunto para você, especialmente se você é alguém que tem vontade de desenvolver sua escrita literária, né? E se você quiser saber um pouco mais, né? Esse exercício que a gente fez aqui, ele é, na verdade, produto de um projeto que a gente desenvolve aqui na Universidade Federal do Pará chamado Mão e Obra a gente tem o perfil no Instagram que é o arroba, né? mão.e.obra e temos também um canal no YouTube que o link deve estar na descrição do vídeo. Então, um grande abraço a todos, espero que tenham gostado e a gente se encontra por aí.